A vingança tem o poder de tirar vidas, destruir uma família. Do desejo de justiça, vai nascer o amor e uma promessa. Amanhã é para sempre. Ela já foi a dona. Agora, vai controlar o destino de toda uma família. Lucero está de volta às novelas da tarde. Amanhã é para sempre. O Eduardo queria se aproveitar da sua vida. Cada ferida aperta no passado, só vai aumentar com o tempo. A responsável por toda a nossa desgraça é a Bárbara Grico. Dia 19, 15 para 6 da tarde. Vou fazer justiça. Estrela amanhã é para sempre. Uma paixão de infância pode mudar sua vida inteira. Ela é rica e você é pobre, não se esqueça disso. Quando eu for grande, eu vou me casar com a Fernanda. O que está fazendo? Um sonho destruído pela maldade. Um dia vai entender por que estamos fazendo tudo isso. 15 anos depois, Eduardo está de volta para acertar as contas com o passado. Todas as minhas lágrimas serão cobradas uma por uma. A sede de justiça só não é mais forte que o desejo de amar. Agora eu tenho um futuro para oferecer a Fernanda. Dia 19, 15 para 6 da tarde. Estreia amanhã é para sempre. Apesar de estar com casamento marcado, o amor do passado ainda está vivo no coração de Fernanda. Quando eu for grande, quero me casar com alguém como você. Você não cumpriu com sua palavra, esqueceu de mim? E eu vou casar com um homem que me ama. Mas a promessa não foi esquecida. E a antiga paixão está de volta, mais perto do que ela imagina. Dia 19, 15 para 6 da tarde. Estreia amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre. Uma história de paixão, vingança e fortes emoções. Estou com medo. São eles que deveriam ter medo. Diz a um coração desesperado Que regressas a mi lado Que na vida sem o teu amor não há sido igual Te pido com o arame que recuerdes Me juraste não perderme Prometimos que não acabaria jamás Nesta segunda, 15 para 6 da tarde Estreia amanhã é para sempre.